Para você que não tem muito espaço em seu quarto e gostaria de uma solução rápida e prática, conheça o guarda-roupa dobrável. Super prático. Feito de tecido dobrável com três divisões verticais. Possui dois grandes espaços com cabideiro e oito prateleiras. Ele é projetado em tecido respirável de excelente qualidade e muito fácil de limpar. Também é fácil de montar. Uma opção útil e prática para manter suas roupas sempre organizadas. Se você gostou da dica e gostaria de mais informações, é só clicar no link que está na descrição do vídeo. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e receba um vídeo novo todos os dias. Lembrando, o link para a compra deste produto está na descrição do vídeo. Caso tenha alguma dúvida, deixe seu comentário.